Sejam muito mais que bem-vindos a mais um episódio de Naruto Adon Guerra E rapaziada, pra quem viu no outro episódio lá, tinha visto que eu tinha morrido pro Inê, mano E velho, eu falei pra vocês que eu ia ficar muito mais forte, né mano Que as coisas desse mod aqui é muito fácil E aí eu dei uma soldadinha offline, tomar assim, tá ligado E eu vi que realmente é tudo muito fácil, velho Então é o seguinte, nesse episódio aqui, velho, eu vou tentar ficar o mais forte possível E agora só tem 10 lookblocks, porque tava lagando para um caramba, se tem que tá lá, rapaziada Porque tinha muita pessoa abrindo, tá ligado Maluco, vai pra lá, bicho, vai pra lá Opa, calma, deixa eu ativar meu biacuguinho aqui rapidão, mano, que eu também fiz aqui rapidão Só pra matar esse bicho, velho Porque o pessoal já tá até na minha frente, então tipo assim Não tem porque eu ficar enrolando 300 anos numa coisa só, tranquilo, rapaziada Então, velho, é o seguinte Ao final aqui também eu consegui fazer uma mini base, velho Que no caso ela tá aqui, nossa E pra isso, mano, eu tive que pegar claramente algumas coisas assim, sei lá É, a Uchiha, é, várias coisas, né mano Maldição do ódio, as coisas assim, velho Meio que é o final aqui pra não ficar meio que enrolando vocês Então é o seguinte, mano, primeiramente aqui Vão começar a fazer uma coisa muito melhor, velho Eu só fiz o biacuguinho aqui só pra matar a bicha ou alguma coisa assim, velho E também não avançar tanto offline, né velho Porque eu não queria avançar tanto offline, né rapaziada Então, velho, é o seguinte Primeiramente aqui, velho, eu tô ligado Que eu acho que tem como eu fazer aqui, mano É um... Calma aí, eu acho que é o Mangue Kiyo do Madara, velho A gente já consegue fazer aqui o nosso Mangue Kiyo do Madara Fazendo isso, rapaziada, a gente consegue fazer o quê, mano? Ó, primeiramente vamos ver aqui e ver com quanto de força que a gente fica, né velho Acho que a gente vai ficar bem forte, meu Deu uma lagada superior Boa, mano Mas olha como que a gente ficou, mano Top demais, velho Tô uns 10 minutos aqui pra achar minha base, velho Que eu me perdi muito, tá ligado? Eu me full perdi aqui Beleza Agora vem aqui, rapidão Faz um negócio de coisa aqui E agora fizemos o Rinegan Supremo, rapaziada Sim, mano O Rinegan Supremo aqui feito, velho E agora, mano Olha a nossa força, mano Olha a nossa força Agora eu entendi o porquê o Inem me matou, velho Mano, é impossível ainda não ter me matado, velho Vamos guardar esse aqui, rapidão Guarda, 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 guarda Deixa o tampador de diamante aqui mesmo, ó Faz aqui, mano Vou fazer, ó Fazer duas armaduras Não, mais, né, velho Acho que vai precisar de mais, hein, mano Não sei, mas eu vou fazer umas três armaduras, tá ligado? Vou fazer uns três armaduras aqui, ó Que já vai tá bom, né, mano Calma aí, beleza Faz isso aqui agora Depois faz mais um peitoral aqui, ó Vou fazer uma armadura pra mim E dois reservas, mano Pra mim conseguir tirar VP tranquilo, né, velho Porque ontem foi complicado, rapaziada Eu fiquei muito bravo, muito bravo Falei, ah, não, mano E as coisas aqui, rapaziada Beleza, mano E agora, velho Vamos abrir essas look blocks aqui, ó E vamos Deixa eu fazer uma espada aqui, rapidão também, mano Porque espada também ajuda demais, velho O complicado, pessoal, tá tudo em netherite, né, velho Como esse pessoal consegue pegar netherite tão fácil assim Eu não faço a mínima ideia, velho Pessoal, literalmente Mano, tem muita sorte É, mano, é uma sorte absurda Se vale roubar item ou não Então, deixa eu tampar aqui, rapidão E deixa eu deixar meio que uma pedra aqui em cima, tá ligado? Pra meio que localizar Suave, rapaziada E agora, mano Como eu falei, daqui a pouco A gente vai começar o PVP Eu acho que a gente já tá meio que preparado pro PVP, ó Vou colocar esse aqui, rapidão Tá com mais aqui também E GG, velho Tamo com dois set de reserva aqui Vem cá, rapidão Abre isso aqui, velho E na moral, mano O Healinga Supremo é bem apelão Nossa, calma aí Tem alguma maçã ali? Ah, maçã, maçã, maçã Não, não tem nenhuma maçã, não Que droga, velho Mano, tomara que venha alguma coisa boa, velho Vem alguma coisa boa, alguma coisa boa Não, opa Vem o escudo Ah, mano, o escudo É, sei lá, velho Eu acho melhor eu também Meio que tentar matar alguns ultis Alguma coisa assim, velho Pra conseguir farmar mais, né, velho Porque era sempre bom Ter mais coisa reserva ainda E, mano, por que minha vida não tá recuperando toda, velho? Ahn... Tá, né, mano Calma aí, deixa eu te ativar aqui rapidinho E ativar essa porcaria Pra ver se você vai recuperar toda a minha vida, mano Porque parece que não tá recuperando toda a minha vida, ó Ahn... Eu não sei se é porque eu não manjo muito mod, velho Mas olha aqui, velho Tá demorando a maior cota pra carregar Mora muito pra carregar a vida, velho Uma maçã Oh, mano Uma coisa do lamen Pior O pessoal tava comentando pra mim, velho Peguei a coisa do lamen lá Opa, uma rida Morreu por um bicho, velho Morreu por um bicho comum, mano Sério isso? É sério isso? Opa Tem um cara ali, mano Tá, tem um carazão ali, ó Opa É a Mariana Funaderite Funaderite, a garota ali, ó Mano, deixa eu ficar bem longe da minha base Mano, nasce muito bicho aqui, velho Nasce muito bicho aqui, ó Deixa eu até me farmar mais um pouquinho aqui, ó Desculpa Pro Hine Sharingan, mano Eu achei uma coisa muito interessante Se pau, mano O Hine vai até estar com o Hine Sharingan agora, mano Putz, velho Aí é complicado, mano O Hidrão, mano O Hidrão ali, ó Companheirão Hidrão, mano Deixa ele lá, beleza, rapaziada E vamos até pegar mais coisa aqui ainda, mano Vamos até pegar mais coisa aqui ainda, velho Que vai ser super mega interessante Conseguir as nossas coisas, velho Que sério mesmo, mano Eu preciso pegar item, velho Eu preciso pegar item aqui Porque, mano Meu chaco tá acabando, já, tá ligado? Eu usei bastante chakra lá, então, mano Agora, daqui a pouco Vai tá acabando E eu quero fazer, logo No próximo episódio O até nem mesmo isso aqui, mano O Hine Sharingan, tá ligado? Lembrando que nessa série aqui Não pode Não pode fazer time, tá ligado? É literalmente É cada um por si, entendeu, mano? Mas, então O Hine não falou sobre, tipo assim Meio que deixar a pessoa por último, né, mano? Hum Hum É interessante isso É interessante essa meio que Esse pensamento, né, velho Meio que poder deixar a pessoa, tipo assim Você vê a pessoa aí não bater nela, tá ligado? É o Kratos Ah, menino, é o Kratos, velho Ah, ela tá fraquinho Olha o Kratos Mano, tá com uma espada melhor que a minha, mano Esse Kratos com uma espada melhor que a minha, hein, velho Ah, mano Mano, ele tá por aqui Calma aí, certo? Tem uma coisa aqui, ó Calma, calma, calma Opa, tem chakra aqui, mano O pessoal tá pegando um chakra, velho O chakra é super Mano, o chakra é super mega importante O pessoal tá ignorando chakra, sério isso Então, daqui a pouco Eu volto aqui nele, velho Vai se ele ficar aqui, né, mano Tomara que ele fique aí, velho Eu queria muito pegar uma espada encantada, velho Porque na Luke Brock eu não vejo nada Eu tive que fazer uma espada porcaria E o pessoal tá tudo funderite, mano Funderite vai ser muito complicado pra gente, velho Mas muito complicado mesmo, mano Eu queria muito tentar pegar o Minério Só que no último episódio, como eu morri lá, mano O Minério tava comigo, né, velho Eu acabei não conseguindo salvar ele, hein Foi o que eu tava sabendo lá, rapaziada A Mariana tava com machada eficiência 5, né, velho Que ela mesmo falou no chat no último episódio Então a Mariana Ah, Mariana Aquele machadinho dela Acho que vai ser muito interessante pro nosso PVP, velho Porque eu acho que todo mundo, tipo assim, tá de machado, tá ligado Porque machado, pra você que não sabe, velho O machado, ele tira mais armadura, tá ligado Então, tipo assim, é um tapa Vai toda a sua armadura fora, tá ligado Os dois tem pela redondeza aqui, então Eu não vou descartar nenhuma das possibilidades Vai se eu mato os dois, tá ligado Se eu matar os dois, vai ser até melhor ainda, mano Deixa eu parar mais minha vida aqui, beleza, mano Ô, mano, por que eu fiz isso, velho Nossa, mano Eu esqueci que essa porcaria... Nossa, demora pra recuperar Tá suave, velho Ó, a Mariana Ó, o coisa tá ali A Mariana tava um pouquinho mais pra frente Acho que ela foi lá pro Coisa de Gelo Deixa eu ver, mano Eu quero meio que ficar em cima desses caras, tá ligado Que tem meio que as coisas assim, mano Que assim que começar o PVP Eu já vou pra cima com tudo, tá ligado Eu não quero nem saber, mano Eu vou, mano Eu vou acabar com esses caras, velho Acabar, tá ligado Não vai sobrar nada, velho Nem farinha do Gonçalves, tá ligado Não vai sobrar nada, 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 nada Eu vou acabar com esses pessoal, velho Opa É a Mariana ali? Não, não é a Mariana, não Rony aqui Tá, a Mariana tá ali, beleza Vamos dar uma voltinha aqui Como se quem não quisesse nada, tá ligado Eu não quero nada, não, mano Eu não quero nada, não Mas esse machado seu é super interessante Mas eu não quero nada Relaxa Relaxa, relaxa Esse nosso machado, tá ligado Esse nosso machado é super mega interessante, entendeu Naruto, vem cá, Marutão Vem cá, Marutão Opa, será que ele dropou alguma coisa interessante? Vem cá, Maruto Deixa eu matar esse bicho aqui Opa Nossa, mano Até que ele é fraco Ah, ele é fraco, velho Mano Opa Ele dropou o manso da Kurama Mano, ele dropou o manso da Kurama, velho Mano, eu vou urgentemente guardar essa porcaria Ele dropou o manso da Kurama, velho Eu não sei se essa porcaria é tão boa, tá ligado Mas, mano, na moral Eu vou lá guardar, velho Quem fala pro Inei Ninguém assim, tá ligado Não adianta ficar minha base, velho Senão, na moral, vai atrapalhar muito No último episódio lá No último guerra no caso, velho Que teve Eu tive que trocar minha base, velho Trocar minha base Só o pessoal não sabia Porque já tinham falado, velho Então, por favor, velho Não fala pra ninguém Não adianta ficar minha base Então vai atrapalhar muito, mano Sério, aí fica até sem graça, aliado O pessoal tá até falando de ler comentário Porque as coisas ficam meio que sem graça Tá, mas beleza Deixa eu guardar esse manda Kurama aqui Guardo isso aqui também Guardo isso aqui Guardo mais chakra aqui Suave Guardo tudo isso aqui E suave, mano Vamos guardar tudo isso aqui, velho Que sério, é super Mas a gente pode evoluir ele E fazer o MK, né, mano Pior, velho Eu posso fazer o MK com aquele manto, mano Talvez, né, velho Tipo assim Pelo que fosse a mesma lógica do Jed Eu poderia fazer O ídolo tá aqui, mano Nossa, o ídolo tá demorando pra matar Esse mob aí, velho O ídolo tá bem fraquinho, velho O pessoal tá bem fraquinho Só tá, eu acho, de mais forte aqui, velho Esse pau ainda tá focado em fazer em craft, mano Mano, eu acho que não tem um craft suficiente Pra conseguir fazer É, um coisa, tá ligado Um Hine Sharingan Farmando, farmando, farmando aqui Pra conseguir mais ainda, velho Pra, literalmente, no próximo episódio Já ter um Hine Sharingan, tá ligado Pouca coisa se eu morrer aqui Com esse Hinegan Supremo aqui, velho Eu já consigo fazer outro Por quê, mano Primeiro que eu já tô farmando aqui E tudo que eu tô farmando aqui Já tô levando pra base, tá ligado Então, mano Meio que eu não vou perder nenhum item Mesmo se eu morrer aqui Então tá suave Uma coisa que eu vou perder aqui Vai ser essa armadura que eu consegui aqui Mas a armadura no mod É o de menos, né, velho A armadura vai que nem água, querido ou não, mano Então é suavão pegar mais armadura depois, velho Então tá tranquilo, velho Tá tranquilo, tá tranquilo, mano Tá na hidro, tá Beleza, né, velho Pra bater em mim aqui Nossa, eu tenho mais um minuto de coisa, velho Um minuto Tá bom, então É suave, é suave, suave, suave Inclusive, velho Eu acho que eu vou até desativar e ativar aqui, velho Porque eu acho que a gente já tá um bom tempo aqui já Andando pelo mapa Daqui a pouco vai começar o PVP E aí eu só quero ver o que eu vou fazer, tá ligado Aí eu só quero ver, mano Só quero ver o que vai rolar, mano Porque, sério Assim que o PVP começar Vai ser literalmente uma guerra, tá ligado Porque o pessoal Ó, o ídolo tá tão forte O Kratos também não tá tão forte A Mariana também não tá tão forte Porque ela também morreu lá pro Inê, velho E eu acho que eu fui o único esperto De conseguir farmar, tá ligado Porque eu falei, mano Na moral, eu morri pro Inê Mas é o seguinte Eu vou farmar, tá ligado Eu falei assim, mano Eu vou farmar aqui Pra conseguir mais coisa ainda, velho Porque, na moral, mano O Inê, velho O pessoal falou pra mim lá Que ele teve uma sorte do caramba De conseguir uma espada de pilhagem No primeiro episódio, entendeu Tipo assim, velho O Inê foi bem sortudo Então eu tive que alcançar ele De uma maneira ou outra, velho O PVP1 Porque eu acho que era pra ter começado, né, velho Pela lógica Minha cabeça, pelo menos, já era pra ter começado Ahn... Não sei, velho Já tava um bom tempo aqui, velho Ah, não Mano, a Mariana sumiu, velho Não, calma, calma Cadê, mano Cadê o nosso machado, Mariana? Cadê o nosso machado? Mariana do céu Eu quero o nosso machado Opa Quem é esse cara? É o Hidro? Hidrão, Hidrão, Hidrão Opa, Hidrão Tá, nem olhou muito pra mim, velho Deixa ele lá, deixa ele passar lá, tranquilão Mata esse bicho aqui, suavão E beleza, mano O Hidrão Opa, sai, calma Acalma Acalma Ai, mano Não tá bom Não vou achar o cara, velho Sai, beleza Relaxa, mano Relaxa, meu queridão Relaxa Você tá fraco Como eu falei, velho Eu não quero matar pessoas fracas Porque senão, tipo assim Não vai ter graça o PVP, tá ligado? Sai matando pessoas fracas aqui, rapaziada Eu quero pegar um PVP decência Eu quero um PVP legal Sei lá, contra o Inê, mano Nossa, o PVP com o Inê é uma maravilha, tá ligado? PVP 1 Beleza, mano, beleza Acabou aí, começou o PVP já, rapaziada E opa Opa, 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 opa Tem o Hidro dele na frente, mano Tem o Hidro dele na frente Calma Calma Olha o Hidro ali Olha o cara aqui na frente Olha, olha Olha, é o Kratos Ah, um tapa Um tapa Mano, foi um tapa no cara, velho Foi um tapa no cara Mano, foi um tapa E um tapa no cara, velho Mano, eu já entrei louco pra matar esse moleque, velho Tava louco pra matar esse moleque, tá ligado? Tava louco pra matar esse moleque Você não tá ligado, rapaziada Tava louco pra matar ele, mano Ele tava falando tanta bosta, mano Mas tanta bosta, velho O Inê ali, ó Vou te vingar Tá bom, Inêsão Tá bom, mano Eu já falei, mano Eu não tenho medo do Inê, mano Tem pessoal que fica com medo dele aí Mas eu Eu não tenho medo dele, tá ligado? Eu literalmente não tenho medo dele E, mano, na moral Vou guardar esse aqui, mano Na minha base Vou guardar esse aqui, velho Na moral Eu vou muito guardar esse aqui, mano Opa, diamante Nossa, velho O cara tava com muita coisa boa, velho O cara tava com muito Nossa, mano, calma aí Mais de gachaca Eu achei gachaca isso aqui, mano O que que é isso aqui, velho? Mano, o cara tava com muita coisa boa Muita coisa boa, velho Muita coisa boa mesmo, velho O cara morreu Mano, ele merecia morrer, velho Esse cara tava falando tanta bosta lá, mano Ele merecia morrer Já matei ali, velho E já foi, velho Já foi Clá, tchau Ih, Mariana Também tá aqui Mariana Mariana Olha a Mariana aqui, rapaziada Olha ela aqui, que bonitinha Mariana aí Mariana também já foi Ai, mano Do céu, velho Calma Calma Opa Opa, calma Equipe isso aqui Equipe isso aqui, beleza Equipe isso aqui, mano Boa Calma aí, velho Ih, mano O cara tá com tudo com tapa, mano Opa, mano Tava cheio de amador de netherite Olha isso aqui, velho Meu Deus Tava cheio de amador de netherite Cheia Cheia de amador de netherite, mano Peguei, velho Ó, eu já matei duas pessoas Por enquanto eu não vou querer matar aqui o pessoal lá Já tá bom, mano Eu já matei as pessoas que eu queria Mano, o machado dela Hum Tá, velho Tá bom, mano Eu não quero netherite por enquanto, velho Eu não quero matar netherite por enquanto Eu vou guardar o que eu peguei por enquanto aqui, rapaziada Que é super interessante isso aqui, mano Super interessante mesmo, velho Então, deixa eu guardar isso aqui, mano Rapidão, velho Calma aí, mano Deixa eu guardar isso aqui, velho Espera um segundinho Opa Cadê, mano Cadê minha base, velho O netherite tá louco Mas ele veio pra me achar, mano Ele quer pegar item, velho O netherite, ele acha que eu sou bobo, velho Ele quer matar, só pegar item, então, mano Deixa ele lá, velho Deixa ele lá, velho Apareça a flecha Apareça a flecha O cara toma um tapa, mano Ele me chama de flecha, velho Opa, olha ele ali, mano Olha ele Você sabe que ele me viu? Ele me viu, mano Ai, velho Que moleque perdido, mano Mas que moleque perdido Cadê minha base, mano Calma aí, talha Por enquanto eu não quero ir pra me ver com mais ninguém Já peguei muito item Não tem porquê eu querer pedir pra alguém, tá ligado, mano Não tem porquê, velho Eu vou guardar a armadura Guardar as coisas assim, mano Que é sério Eu lucrei demais agora, velho Eu lucrei demais Primeiramente é o seguinte Minha estratégia vai ser o que agora? Guardar meus itens Queria guardar esses meus itens aqui agora, mano Que eu peguei bastante item Não tem porquê eu querer que nem um maluco E ir PVP atrás de alguém, tá ligado? Sendo que eu já peguei aqui, mano Entendeu? Ó, é pra lá, mano Pra lá a Mariana tentando me mandar Não vai, meu chão, mano Não vai, porque é o seguinte Aqui, velho Deixa eu primeiramente pegar aqui, mano Umas madeiras Eu vou guardar meus itens bem aqui, velho Você vai guardar tudo isso aqui Bem aqui, rapaziada Se eu morrer aqui, ó Não vai ter nenhum problema, tá ligado? Não vai ter nenhum problema Eu vou PVP com ele Eu não vou arregar, tá ligado? Mas eu vou guardar a maioria dos itens, mano Porque eu não quero perder item, tá ligado? Eu não quero perder item Eu peguei bastante dali, mano Então, sério Vai ser muito interessante Eu guardar essa porcaria aqui Opa, tem uma mini caverna aqui, ó Seguindo reto aqui Desce essa porcaria aqui Beleza, mano Eu acho que é aqui, mano Já aqui ninguém vai achar, velho Eu peguei ela muito prevenida, velho Coitada dela, velho Eu peguei ela muito prevenida Mas muito prevenida, velho Ela literalmente não esperava ali, tá ligado? Beleza, deixa eu guardar isso aqui, mano Mano, vou ter mais madeira ainda Guarda isso aqui, guarda isso aqui, guarda isso aqui Guarda, 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 guarda Guarda esse chakra aqui Guarda a metade disso aqui Guarda a metade disso aqui, beleza Nossa, mano Guarda tudo isso aqui, mano Guarda tudo isso aqui, velho Calma aí Nossa, mano Eu tava com um pack de coisa de ultima, velho Meu Deus, mano Nossa, velho Que que é isso? Mano Que que é isso, mano A marinha tava muito forte, velho Que isso? Calma aí, mano Vou colocar só o que eu tava, tá ligado? Mano, ó Até que deu, ó Opa Como era o que eu queria? Ó, será que alguém vai querer aqui? Será que alguém vai entrar aqui? Quem que é esse cara? Relaxa Cadê o Inezão, mano? Cadê o Inezão, velho? Relaxa, mano Já mandei um relax pro cara, velho Pra ele ficar susa, velho Pra ele ficar susão, mano Relaxa, Inezão Relaxa Correu como costume Ah, mano Ó o cara, velho Calma aí, vou falar Morto não fala Morto não fala Cara, mano Os caras falam lá, mano Ah, velho Ah, velho O cara falando bosta lá, mano Fala aí, morto não fala Tá de sacanagem, Kratos O cara achando que é alguém aqui, mano Ah, mano Eu tô no spawn, velho Eu tô no spawn E aí? Eu tô no spawn, Inez E aí, mano Eu vou falar Na moral, velho Cava um buraco? Spawn Vou mandar spawn Só mandei um spawn pra ele Só isso Só isso Primeiramente eu vou morrer, mano Tem certeza quase absoluta Que ele tá com o Inezão e o Sharingan já, velho Quase certeza absoluta Tô indo Ele mandou um tô indo Fechou Fechou, é Eu e tu, Inez Eu e tu como sempre, mano Como sempre Porque esse pessoal aqui, velho Não tanca, velho Não tanca, não tanca O pessoal aqui não tanca, tá ligado Não tanca, velho Inclusive eu tenho que pegar uma maçã, velho Força Eu não sei se a porção de força vai ser útil, velho Enquanto o PVP eu não sei se é útil a porção de força, mano Mais suave, velho Cadê? 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 Cadê o Inezão? Beleza, ó Já matou a Mariana Também matando o Kratos, velho Tá, 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 mano Pegam bastante item Ó, calma aí Tem alguma coisa aqui Nada aqui Suave zonas Suave, mano Suave, 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 suave Opa É você, Inezão É você, Inezão É você, Inezão Opa, calma Calma Beleza 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 Vem Vem, eu não vou correr, não Correr eu não vou Dane-se, eu vou morrer Vou morrer, mas eu não vou correr desse cara Eu não vou correr, não É, eu sabia, mano Olha o modo do cara, velho GG, é easy O que é isso? Não tem nada aí, meu queridão Não tem nada aí, meu queridão Já foi Cate, tchau Vai matar coisa Oxe, eu quero fazer spawn kill Não tá na regra que eu não posso fazer spawn kill Tá na regra que eu não posso fazer spawn kill, Inez Que é isso? Ai, meu Deus do céu, velho Que moda é esse, velho? Que moda é esse que ele tá, mano? Calma aí, mano Que moda é esse que o cara tá, velho? Oxe Olha o modo do cara Eu sabia, mano Sim Vamos perguntar pra ele Qual é? Qual é? Qual é? Calma aí Deixa eu tentar qual aquele modo ali, mano Qual é esse modo aqui? Oxe Ó o cara Ah, mano O cara deve ter dado um tapa, velho Não tem como, tá ligado? O Inez já tá de cara, velho Eu sabia, mano Lembra que eu falei, velho? Eu sabia Eu tinha esse dado absoluto Que o cara tava com coisa aqui, mano Então Só peguei coisa ali Só pra matar ele Só a vão, mano No próximo episódio Já vou fazer um Rinne Sharingan Aí sim vai ter um PVP decente, velho O PVP com o Inez aqui Eu já sabia que não ia ter, tá ligado? Mas minhas coisas estão guardadas Olha lá Tranquilo, nossa Chartinho, mano Daqui a pouco eu vou lá pegar Rapaziada E, velho No próximo episódio Eu vou fazer um Rinne Sharingan, mano Tá ligado?